Se tu perguntas por seguranças por que a gente não pode entrar, eles nos dizem. Porque a área é privada. Desde quando? Desde o dia 2. Pra quem eu tenho que pedir autorização? Pra quem que eu tenho que pedir autorização? Pra administração. Pra administração. Administração no caso do Porto. Uma empresa privada que tá administrando o caso do Porto. Essa aqui é uma música de... Alguns dizem que é de rancor, outros é de... Uma pessoa vingativa? Chama só que não. Eu te convidei e tu não fosse, fosse o meu orgulho Eu não te convidaria mais Te faz de rei Confirma e não vai Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia fazer pipi porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Globos número zero. O mundo desenhou a casa que gostaria de ter aqui. Aí a gente tem várias casinhas no dia de hoje. E algumas páginas em branco pra que as crianças continuem o livro coletivo, né? Põe o prato na mesa Eu vou com certeza Só que não Não queremos que o Porto seja transformado em espaço elitista, exclusivamente comercial. Queremos um espaço para diferentes culturas da cidade se encontrarem onde o consumo não seja obrigatório. A gente tá cansado, né? Da prefeitura, né? Do governo sul-cavão. Que chatearem o que é nosso Pra depois arrumar essa desculpa de vender, de dizer que não tem dinheiro pra fazer, né? Que precisa do dinheiro privado e que o dinheiro privado vim tem que vender. Todo mundo tá aqui bastante consciente com essa necessidade de estar atento com o que fazem com a nossa cidade. Falou, gente. Muito obrigado. Segue que vai. Segue que vai. Segue que vai. Fui lhe mostrar um disco que eu comprei De um cantor que eu sempre gostei Mas você não me deu atenção E aí